E aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação de lives pra este sábado, sábado é um dia 10, se faltou alguma live galera, você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Sem mais delonga, confira agora as principais lives de hoje, e às 14h galera, Super Live São João do Palco MP3, Super Live com a Jarlene Almeida, que dará início às 14h no YouTube São João do Palco MP3, e ainda, uma Super Live também para você curtir no YouTube com Marlos Viana, e também você vai curtir Natália Calaçante e muito mais outras atrações galera, você não pode perder essa Super Live, também rola no YouTube às 15h, confira a próxima. E ainda, você vai curtir também a Super Live Clássicos da Liberdade, você vai curtir Trio Parada Dura e ainda Jean Giovanni, Gilberto e Gilmar galera, Alain e Alex, e muito mais, às 15h também rola no YouTube para você curtir em casa. E ainda, e às 17h uma Super Live com Bruno e Denei também, você vai curtir Gelo e Henrique Rodrigo, e muito mais galera, às 17h rola no YouTube. Já comenta aí qual é a sua melhor live pra hoje, não esquece de escrever nos comentários, confira a próxima. E ainda, uma Super Live da Narciso para você curtir às 18h também, rola no YouTube com Batista Lima e Edson Lima, às 18h galera, a Super Live também, você vai curtir a banda doideira da Narciso. Confira a próxima, já comenta aí qual é a sua melhor live pra hoje. E também tem a Super Live Arraia da Neguinha para você curtir, às 19h também rola no YouTube e várias participações, você não pode perder, link na descrição, vamos conferir a próxima. E também a Super Live mais esperada para hoje, sabadão, você vai curtir a Super Live da Rally com Gustavo Lima. Gustavo Lima galera, também terá a participação do Zé Baqueiro. E um grinha você não pode perder às 19h no YouTube, a Super Live com Gustavo Lima. Por tanto a Live vai rolar Rally para você curtir, você não pode perder uma Super Live neste sábado com Gustavo Lima, Zé Baqueiro, Hungria e muito mais, você não pode perder a Super Live Rally galera. Então é isso galera, são as principais lives de hoje. Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista e é pra todo mundo ficar sabendo. Já comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, já escreva nos comentários, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri